A Prefeitura da Capital vai aplicar nesta sexta-feira a segunda dose da vacina Coronavac em pessoas com 67 anos ou mais. A imunização vai estar disponível em 12 unidades de saúde, no drive-thru da PUC e também na tenda inflável montada junto a um shopping na zona norte da capital. Porto Alegre ficou quase uma semana sem imunizar pessoas com a segunda dose da Coronavac. A vacinação foi reativada na terça-feira e desde então a faixa etária vem sendo ampliada. Esta noite está prevista a chegada de mais um lote ao Rio Grande do Sul. São 127.600 doses da Coronavac Butantan e 237.250 doses da AstraZeneca Fiocruz. Todas deverão ser utilizadas para a segunda aplicação. Mesmo assim, ainda ficam faltando mais de 220 mil doses, segundo a Secretaria de Saúde, para completar o esquema vacinal aqui no estado. Muitas pessoas estão esperando para receber a segunda dose da Coronavac há quase um mês. É o caso da dona Dalva e seu Gustavo, que esperam há 20 dias a segunda dose. Foram na unidade de saúde do bairro onde moram, em Gravataí, mas chegaram tarde demais. Disseram que veio só 100 doses e daí já tinha esgotado. A dúvida de seu Gustavo é a de muita gente. A gente esperou, esperou até chegar a idade. Essa idade chega, a gente vai lá, toma a primeira dose e 28 dias depois tem que tomar a segunda. Tu chega lá no 28º dia e cadê a vacina? Na realidade, nós não sabemos o que acontece com um reforço, ou seja, a segunda dose, após esse prazo. Eu já investiguei, já pesquisei, não há nenhum estudo que fale da eficácia da vacina após essa data. O que se especula é que um pequeno atraso poderia não indicar perda de valia da vacina.